E hoje é dia de mais motor, o Maurinho Brito vai falar sobre frentista eficiente. Vamos lá, balança aí. Olá, você chega num posto de combustível para abastecer o seu carro e o frentista pede para olhar a frente. Este programa eu dedico a esses profissionais maravilhosos que tive a honra de trabalhar por mais de 40 anos. O assunto de hoje é um frentista eficiente. Um frentista eficiente pode oferecer para olhar a frente do carro. E aí, você sabe quais são os itens mais importantes para se verificar? Primeiro, o rolo do motor poderá ser completado, mas fique atento às especificações. Segundo, o nível de água do reservatório do sistema de arrefecimento. Jamais coloque água de torneira. Existem produtos específicos e adequados para isso. Terceiro, o óleo da direção hidráulica poderá ser completado, mas leve seu carro ao seu mecânico para investigar o possível vazamento. Quatro, o óleo de freio poderá ser completado se o nível estiver muito baixo, mas você deverá levar seu carro no mecânico para efetuar a troca total. Quinto e último, completar o reservatório de água do para-brisas. Isso é muito simples. E se o frentista for legal mesmo, gente boa, ele com certeza limpará também o para-brisas. Sempre que tiver um pouco mais de tempo, não deixe de aproveitar os serviços do frentista, que pode te ajudar bastante na manutenção do seu carro. Continue acompanhando a gente aqui na TV e nas redes sociais. Até mais! Mais motor, oferecimento Britos Pneus, Pensou Pneus? Britos Pneus, Rede Mais, Record TV. A gente sempre tem mais pra você.